E aí, Corebro aqui! Tudo com vocês, eu sou o QM. Eu sou o Shoi. Eu sou o John. Eu sou o Coremask. Não, não é mais. Eu sou o Sungu. Eu sou o Cisne. Mas é o Cisne? É claro. Cisne, não pode ser. Pode ser, sim. Não é possível. Sim, é, estou vivo. Ioga! Cisne. Ioga! E no vídeo de hoje é uma brincadeira do decibel. Moleque. Isso, velho. Tem esse microfone aqui, bonitinho. Aqui vocês não vão conseguir ver direito. Ele marca aquele som. Frequência de som. Isso. Caramba, é outro nível. E a gente vai ter que comer esses bagulho aqui, ó. Primeiro combo. Tem quatro combos a gente vai sortear pra ver quem que pega. E quem passar de 60 vai tomar matelar. Assim, desse jeito. Só que mais forte. Então essa aqui é a nossa mãe que tá dormindo a gente tá comendo sem fazer barulho. Ah, tá. Entendi. Expliquei certinho. Mas antes esse vídeo tá sendo patrocinado pela DVI Security. É uma empresa de tecnologia e segurança. Lá vocês encontram câmeras digitais, interfones com câmera, telefone, interfone e muito mais. O QR Code dele está aqui, ó. Confere lá, vai lá, compra que vale muito a pena. E eles prestam serviço pra todo o Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal você que é novo aqui. Também lembrando a vocês que temos nossa plataforma TikTok também, a nossa conta TikTok começamos faz pouco tempo, já tá bombando. Se você é do TikTok dentro do YouTube, muito obrigado, tá? Instagram também, por favor. Bora pro vídeo! Bom gente, eu vou explicar o que que temos aqui pra gente fazer esse experimento, essa brincadeira. Então número um aqui, a gente tem Coca-Cola, tem o miojo de pote instantâneo, o noguri, né? Esse é menos apimentado, né? Esse é mais suave, esse é mais suave. Acho que é o mais suave. Eu gosto desse aqui também. E no segundo aqui, tem uma fruta que é uma maçã e é uma Coca-Cola. Número três, uma Coca-Cola. E o miojo de pote também. Esse é o yukeja. Mais adidinho, né? Esse é mais... que fica... E o número quatro, que tem o... salgadinho de camarão. É o Seucang. Ele é um pouco apimentado. Mano, esse Seucang vai ser interessante que é difícil abrir, velho. Quero ver uma hora de abrir, velho. E por que todas as Coca-Zero? Porque somos... Patrocinados pela Coca-Zero. É, lá, mano. A gente comprou esse, beleza? E vamos tirar aqui, então. Calma, mas importante. O quê? Vai ser uma pessoa só, começando, né? No meio. E atrás os três com a marretinha. É, vai apanhar. Eu falei que ia apanhar. Passou, vai os três, Rafael. Beleza? Sem dó, hein? Então, vamos tirar... Não, vamos... A gente vai fazer como? A gente vai tirar um Raibaibô, que é o Joaquim Po. E quem ganhando vai escolhendo, beleza? Vai! Raibaibô! Calma aí, Joaquim Po. Vem você agora, Xay. Vai, 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 vai. Tira, tira. Caí, vai, bom. Já escolhe, Xay. Já escolhe. Tá, eu vou escolher... A maçã. Eu não posso comer maçã. Eu não posso, mano. Ou então o aparelho vai... Vai sair do lugar. Cara, eu vou escolher... Pô, você tá ligado que o miojo tem que comer assim, ó. Que nem coreano. É, não é? Não é? É assim, ó. Tá, eu vou escolher o miojo. Eu vou escolher o no algoritmo, tá? Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Eu vou pegar a maçãzinha. Nossa. Fala. Que eu tô de dieta, mano. Vai, Jo. Caí, gaibô. Caí, gaibô. Ah! Ah, não. Eu? Que que ficou, mano? Sobre esses dois. Esses dois aqui? É, esses dois. Vou pegar o miojo aqui. Ah! Isso! Esse aqui é a certeza que vai apanhar, mano. Então vamos agora tirar a gaibô pra quem começa. Pra quem começa? Vai. Quem ganhar, Scott? Caibáibô. Caibáibô. Putz. Ganhei? Tira a gaibô vocês dois. Vou escolher pedra, tá? Tá. Caibáibô. Otário, eu acredito. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser o último, né? Último? Você quer ser o quê? Vou ser o segundo. Não, a gente tem que tirar. Cai, vai, e vou. Terceiro! Eu vou ser o primeiro? Vou ser o primeiro. Então bora, vai. Três, dois, um. Valendo! Até. Tá. Olha aqui, bateu muito forte, velho. Olha aqui, bateu muito forte, velho. Pfff... PFF! PAPAI! 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 É isso aí, não é isso? Lado, lado! Tá bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?